Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração bem melhor que não te era Esse coração não consegue se conter ao vivo a voz Pobre coração, sempre escravo na tempura Quem der a ser um peixe, para em teu lipo e no aquário mergulhar Fazer borbura, chamou pra te encantar Passar a noite pra mim, perfeito de ti Não deixe a liberdade, coragem, tua cintura Fazer borbura, chamou pra te encantar Saciar essa loucura, perfeito de ti Esse coração não consegue se conter ao vivo a voz Pobre coração, sempre escravo na tempura Quem der a ser um peixe, para em teu lipo e no aquário mergulhar Fazer borbura, chamou pra te encantar Passar a noite pra mim, perfeito de ti Pobre coração, sempre escravo na tempura Para em teu lipo e no aquário mergulhar Fazer borbura, chamou pra te encantar Saciar essa loucura, perfeito de ti Pobre coração, sempre escravo na tempura Pobre coração, sempre escravo na tempura